Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo, Peter Chá e Ronaldo Coutinho. Inscreva, acione o sininho, aqui tem os diversos vídeos, já tem um do Peter que ele atualizou hoje, ele atualiza segunda, quarta e sexta, eu atualizo segunda 15 dias, estendido 15 dias, estendido e 15 dias. E também o Laninha, então aqui, e aqui tem os canais parceiro, tem o canal do Peter, vejo o mar para as câmeras que mostram no litoral sul, marcou no esporte, previsão para Floripa, tempo e dinheiro, todo dia, às duas da tarde, de segunda a sexta, sou agro, onde tem também previsão para o oeste do Paraná, toda segunda, quarta e sexta, só o Paraná, informações do Paraná, pense o jornal de Santa Catarina, o norte do estado, todo dia às 19 horas, de segunda a sexta, e clicando aqui, tem São Joaquim Online, notícias da Serra Catarinense. Então vamos ver a situação da nossa Laninha. Antes a temperatura aqui do Nordeste, como pode ver, temperaturas variando de 28 a 29 graus, desde o litoral norte da Bahia até a Foz do Amazonas. Aqui está um pouquinho mais fresca, aqui no sul as temperaturas não estão tão elevadas. Aqui marca 26, mas perto da costa está mais frio. Hoje tivemos notícias aqui nesse fim de semana de temperaturas até na casa dos 16 graus nessa região aqui. A água está bem mais fria do que está apontando aqui, pode ser questão só de dados mesmo. E aqui a gente tem a informação dos oceanos, olha como é que está o hemisfério sul. Toda a parte dele aqui embaixo, águas frias, e aqui a Laninha bem desenvolvida, e aqui o Índico na parte mais ao sul também bastante frio. Os oceanos no geral, no contexto geral da ópera, continuam não ajudando a gente. A Laninha está bem desenvolvida, toda a costa oeste da América do Sul também, tirando alguns pontinhos aqui mais quentes. Aqui a gente vê desde a linha data até a costa da América do Sul. Deu uma aliviada, mas continua abaixo do normal o nosso Atlântico entre o sul e o sudeste. As águas continuam frias aqui para a época do ano e está mais quente no litoral do Nordeste, o que é muito bom para cá. E esse lado aqui não é bom para a nossa região. E aqui esquentou um pouquinho mais. O Nino 1 e 2. Tu vê que ele deu aquele pique, deu uma subida, deu um repiquezinho, está descendo de novo. Está indo mais água fria aqui. Se vocês lembram, no vídeo passado, em profundidade havia uma mancha de água quente na costa do Equador subindo. Ela já deve ter passado, por isso que deu esse repique aqui e agora ela começa a cair de novo. Acontecendo a mesma coisa com o Nino 3 e 4, onde também tivemos o pico máximo dele por enquanto aqui em janeiro. Deu uma subida, agora volta a descer. Ele vai ficar oscilando assim, mas sempre em um patamar moderado. A projeção da laninha para fevereiro, março e abril continua indicando a laninha bem configurada, moderada, com momentos de forte, mas mais para moderada. E o nosso Atlântico aqui deu uma melhoradazinha, começa a subir um pouco a temperatura e mantém no litoral do Nordeste. Esse quadro aqui continua, no geral, desfavorecendo o Sul e favorecendo o Nordeste. Aqui no Sul, essa aqui pode até dar uma melhorada agora mais em fevereiro. Vai dar uma pequena melhorada em termos de chuva. Mas no contexto geral, não. Quando chega aqui no mês de abril, maio e junho, ou seja, outono e já em começo de inverno. Continua com a laninha, parece que até aumentou um pouco. Continua a laninha e começa a esfriar de novo o Atlântico Sul e mantém aqui. Isso aqui é uma novidade. Antes não tinha com tanta abrangência. Continua com água mais quente que o normal aqui no litoral do Nordeste. E aqui no Sul começa a esfriar de novo e a laninha é bem formada. E as outras áreas aqui continuam prejudicando aqui o Sul e ajudando o Nordeste. Então, no Nordeste tem a estação chuvosa de boa a muito boa, acima do normal. E no Sul, a chuva continua muito irregular. No Nordeste, a estação chuvosa, na maioria das regiões, começou mais cedo e provavelmente termina um pouco mais tarde. Não é que vai chover sempre. Tem períodos de veranico. Assim como no Sul não é seco o tempo todo. Tem períodos de muita chuva. Agora nós estamos entrando nessa segunda quinzena de janeiro até a primeira quinzena de fevereiro. Dá uma melhorada no Sul. Não é aquele ideal, mas melhora. Teve um outro site que perguntaram. Ah, esses meteorologistas aqui falam que vai melhorar na metade de janeiro para cá. Gente, hoje é dia 17. A segunda metade de janeiro começou agora. E já começou a vir chuva no Oeste, Centro-Sul do Rio Grande do Sul, Leste do Rio Grande do Sul. Já tem mais chuva espalhada por Santa Catarina. Já tem chuva mais espalhada pelo Paraguai. Falta melhorar o Noroeste do Rio Grande do Sul, que vai acontecer ao longo da segunda quinzena. Mas essa melhora não é chuva normal. É uma melhora em relação à porcaria que está agora. Porque nós estamos com pouquíssima chuva em novembro, dezembro e começo de janeiro. Então é uma melhora em relação a esse padrão. Não uma melhora que o pessoal acha que vai chover 300, 300 milímetros. Não. A chuva em janeiro vai ter locais acima do normal e locais bem abaixo do padrão. Vai ter locais que não vai interferir quase nada. Mas entre não chover nada e chover 40, 50, 80, 100 milímetros, é mais do que choveu em novembro e dezembro. É nesse sentido. O pessoal às vezes tem dificuldade de entender o que se fala ou o estresse está tão grande que a situação realmente não queria estar na pele do pessoal. Especialmente o Noroeste do Rio Grande do Sul, o Oeste do Paraná e Santa Catarina e mais ainda o Paraguai. Que é onde vai ter uma melhora, mas para muita gente essa melhora já veio tarde demais. Ali deve começar a ter uma chuva um pouquinho melhor, talvez no final de dia 20, 25 de janeiro para frente. Mas para quem já passou mais de 50, 60 dias sem chuva, veio tarde. Quando chega aqui o trimestre, o inverno mesmo, o auge do inverno, nós estamos com a laninha ainda e ganhando força. E aqui o Atlântico começa a ficar mais frio do que quente. Aqui neutropal um pouquinho mais quente. E quando chega inverno, primavera, mantém a condição de laninha. Ela não sai. Antes aqui não tinha nada. Agora já tem uma laninha formada, fraca, querendo ser moderada. O Atlântico também não vai nos ajudar. E aqui fica neutro. Então, por enquanto, a condição desse ano indica que a laninha começou o ano passado e vai se estender no mínimo até setembro, outubro de 2022. Então a laninha, por enquanto, não tem prazo para acabar. Em profundidade, a gente observa isso aqui. Isso aqui já são dados mais reais. Então, dezembro, água fria. Janeiro, água fria aqui nessa parte. Tinha essa água quente que parecia que estava subindo. A projeção é que ela suba agora em fevereiro. Em março sumiu. Abril sumiu. Tu vê que aqui tem água fria. começa a intensificar de novo em abril, mantém água fria em maio, mantém água fria em junho, mantém em julho, mantém em agosto, até intensifica um pouco, reduz a água quente para cá, continua em setembro e até aumenta a área aqui em outubro. Isso aqui não tinha nada, gente. Aqui, de junho até setembro, não tinha nada dessa água quente nas projeções do começo de dezembro. Então, há um mês e meio atrás, a projeção era que a laninha acabasse em maio, no mais tardar, final de maio e junho, e teria até uma possibilidade de entrar um el ninho na primavera, final de inverno e primavera. Agora, ele tirou. No momento, as projeções indicam que, em profundidade, nós vamos manter a água mais fria em superfície, pelo menos até outubro de 2022. Vamos ver, a gente vai acompanhando as projeções, a gente vai colocando aqui para ver, mas tudo indica que teremos a safrinha de milho com condições de laninha. No centro-oeste, tem que plantar dentro da janela, porque vai terminar, vamos dizer assim, a estação chuvosa. Normalmente, nessa situação, ela termina um pouquinho antes ou um pouquinho depois, em relação ao padrão normal. Então, o pessoal tem que plantar para que tenha todo o aproveitamento do milho safrinha. O único problema lá, realmente, é não atrasar. Como esse ano, nós vamos ter um intervalo de veranico agora, que vai facilitar a colheita, e depois a chuva volta ali por meados de fevereiro, então, acho que na parte do Mato Grosso, Mato Grosso em geral, dificilmente vai ter problema, talvez Goiás também não. Agora, o Mato Grosso está em uma situação ruim, o solo está muito seco, tem que dar uma melhorada boa em fevereiro, para ter uma segurança de plantar. O Paraná também tem um problema da pouca umidade no solo. Então, entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo e Sul do Brasil, a situação fica complicada. Para o trigo também, porque se plantar muito cedo, pode ter problema, tanto faz plantar cedo, na época ou tarde. Pode pegar uma chuva muito irregular, excesso e falta na área errada, e problema de geada lá mais na frente. Principalmente nas áreas altas, mais frias, pode ter alguma geada lá na frente. Assim como a fruticultura, o inverno começando cedo, estimula ela a entrar em dormência mais cedo, isso pode fazer com que lá na frente ela acorde na hora errada. E provavelmente vamos ter geada do cedo e geada do tarde, aqui nas áreas de produção de frutas no sul do Brasil. É mais um ano que se encaminha para ser complicado. Então, a gente vai sempre atualizando, mantendo informado o nosso produtor, o homem do campo, o homem da cidade, para ver as informações. Para a parte de loja, a primeira parte, ou seja, do verão para o inverno, a situação para o lojista é boa. O problema do lojista é a agricultura. Se a agricultura for ruim, como está indo agora, pode faltar dinheiro lá na frente. Então, muito cuidado. O maior problema do lojista esse ano não é clima, é economia. Então, observem bem aqui, usem o nosso canal, se inscrevam, acionem o sininho, acompanhem os diversos vídeos e nós voltamos na terça-feira. Até lá. Daqui o Maté é o Ronaldo Coutinho.